Vem aí a Fênix. O que é a Fênix? A Fênix Stout é uma retomada do programa de melhoramento da Embrapa Clima Temperado. Esse recomeço na década de 60, 70, a Embrapa, assim como o Instituto Agronômico de Campinas, como instituições brasileiras de pesquisa, foram muito importantes no lançamento de cultivares brasileiros. E esses programas foram descontinuados ao longo do tempo. Em 2010 a Embrapa retoma esse processo, porque praticamente toda a economia do morango hoje ela depende ou de variedades americanas ou de mudas que vêm da Patagônia Argentina ou Chilena. E a Embrapa retoma esse programa de melhoramento e a Fênix marca essa retomada como um novo lançamento e um posicionamento de mercado, nesse mercado hoje dominado por variedades americanas. Ou seja, é um moranguinho gaúcho brasileiro. É um morango gaúcho brasileiro, né? Exatamente. Então, além da retomada, o símbolo da Fênix, né? Também o nosso melhorista, né? Quem lidera esse programa é o doutor Sandro Bonhoff, que estará agora, quinta-feira, dia 31, lançamento oficial no estande da Embrapa, né? No pavilhão internacional. Então, o doutor Sandro lidera esse programa, né? Eu faço parte da equipe que desenvolveu a Fênix. E a Fênix marca também, não só o posicionamento da Embrapa no mercado de variedades de morango, mas também abre a possibilidade econômica da produção de mudas nacionais, né? O mercado hoje, ele discrimina muito a muda brasileira, né? Porque os produtores de mudas, na nossa volta, aqui no Vale do Caí, na Serra Gaúcha, não têm uma genética própria, né? Eles têm que pagar royalties para multiplicar, né? E pagar royalties para multiplicar uma variedade que foi desenvolvida para a Califórnia, via de regra, ela não funciona bem no processo de produção de mudas. Então, a Fênix também embarca essa possibilidade de criar um novo nicho de mercado econômico, que é a produção local de mudas. Eu queria que o senhor explicasse também o que a fruta tem de diferente das outras e como é que se faz esse processo de reprodução das mudas. Porque, por enquanto, vocês têm ali as produzidas na pesquisa, né? Para a reprodução disseminada, digamos assim, como é que se faz? Claro. A Fênix é um moranguinho doce, crocante, com o que nós chamamos de calibre, né? Com um tamanho bom de fruta, né? Isso nós estamos falando uma média durante a safra de 23 gramas. Lógico que as primeiras floradas atingem mais de 50 gramas, né, Rosane? E o tamanho da fruta, que naturalmente vai diminuindo ao longo da safra, da primavera e no início do verão, a Fênix, então, entrega um calibre mais uniforme. Com a possibilidade de ter um negócio da produção de mudas no nosso estado, o produtor terá a possibilidade de plantar cedo, né? Porque hoje, se você perguntar para qualquer produtor da Serra de Pelotas qual é a data de plantio do teu morango, ele vai te dizer o dia que o caminhão da importadora parar na minha propriedade e me entregar muda. Então, ele não pega as melhores janelas de produção de plantio, que é no final do verão, início do outono. Nós estamos falando de março. Então, a possibilidade de ter um viveiro gaúcho que produz uma muda de qualidade e possa entregar a Fênix essa muda cedo, abre a possibilidade de uma janela de produção maior. Então, ele começa a produzir aí, ali para final de maio, junho e vai até dezembro. Então, do ponto de vista de rentabilidade, a Fênix também entrega essa possibilidade. Por ser um morango com qualidade de firmeza, ele pode viajar. Então, imaginem que a Serra Gaúcha é um dos principais fornecedores de morango para o sudeste, no verão. Porque o nosso verão é mais... as temperaturas são mais amenas na Serra, né? Enquanto em São Paulo já está chovendo, a região principal, a região produtora de Minas Gerais, a região produtora de Minas Gerais começa a chover, a qualidade da fruta já não é a mesma. Então, o morango gaúcho, ele entra no período de verão com um posicionamento de mercado bastante importante. E a Fênix é um morango que viaja, ele consegue manter a qualidade, mesmo sendo transportado numa cadeia de frio bem organizada a grandes distâncias.